Olha eu, mais uma vez aqui, vim aqui, ó, trazer essa lindeza pra vocês aqui, ó. Tive pedido pra fazer esse barrado aqui, ó. Ele é um pouquinho grande, não é tão pequeno não, hein? Ele é um pouquinho grande, olha só. Mas fica muito lindo. Eu mudei o gráfico, não tem nada a ver com isso daqui, ó. Eu mudei o gráfico total aqui, ó. Os aumentos, fiz uns aumentos bem simples pra todo mundo conseguir fazer. Os aumentos dele no gráfico é terrível pra gente fazer. Aqui eu sempre tô simplificando pra todo mundo conseguir fazer os aumentos, olha só. Então, ele fica muito lindo. E aqui eu mudei também, mas pode fazer nele normal, tá? Depois, quem quiser fazer o jeito que eu fiz, fica muito lindo e é rápido de fazer, não é muito demorado, não. Agora, quem quiser o gráfico, o gráfico totalmente estranho. Aí eu passo o gráfico pra vocês, ok? E mais uma coisa. Quem não é inscrito aí, se inscreva aí no canal. Deixa seu joinha aí, tá bom? E não reclame, porque não dá pelo vídeo gravação, não dá pra eu ficar fazendo aqui, ó. Ele inteirinho. Tem gente que fica reclamando que eu tenho que fazer pelo menos dois trabalhinhos desse daqui, ó. Não dá tempo, tá? Eu tenho que trabalhar também, ok? Mas venho sempre aqui deixar aqui, ó, uns detalhezinhos pra vocês fazerem também, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Pra fazer esse barrado, eu vou usar a minha linha, é de algodão, é fininha. É mil, tá bom? É fininha ela aí. Vocês usam que vocês quiserem aí a linha de vocês, que vocês quiserem, que vocês gostam de trabalhar aí, tá bom? E a minha agulha aqui, ó, é 1,25. Eu já adiantei aqui, ó, o meu cordãozinho aqui, ó, de correntinha. Então, eu fiz aqui, ó, 55 correntinha. 55 correntinha, tá bom? Aí, depois das 55 correntinha, seguro aqui, ó. Segura aqui na minha 55, e vou levantar mais três pra ser um ponto alto aqui, ó, pra começar com um ponto alto. Olha, três correntinha, aí eu vou fazer aqui quatro pontos altos aqui na beirada. Ó, contando que as correntinhas já são dois. Três. E quatro. Vou trazer um pouquinho mais perto pra vocês verem melhor. Depois dos meus quatro pontos altos aqui, ó, eu vou fazer três casinhas abertas. Assim, ó, de duas correntinhas, dou a laçada, pulo duas correntinhas de base e faço ponto alto, tá? Uma, duas, e faço o meu ponto alto aqui. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e faço o meu ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e faço o meu ponto alto. Pronto, trabalhei três casinhas abertas. Depois das minhas três casinhas abertas aqui, eu quero ficar com mais... Aqui pertence a nossa flor, então, vou ficar com mais quatro pontinhos altos aqui, ó. Já tem aquele ali. E mais três aqui na frente. Pronto, assim fiquei com meus quatro pontos altos. Deixa eu virar minha linha aqui, que tá enroscando. Agora, depois desses quatro pontos altos aqui, ó, eu vou fazer casinhas abertas de novo aqui pra frente, até chegar lá no final. Então, eu vou fazer aqui mais dez casinhas abertas, assim. De duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base, vou fazer por dez vezes aqui e já volto. Pronto, olha. Minhas dez casinhas abertas aqui, pronto. Pronto, fiz minhas dez casinhas aqui. Agora aqui, ó, eu vou querer um passa-fita. Então, eu vou ficar, vou colocar aqui, ó, quatro pontinhos altos, ó. Já tinha um aqui, né, ó. Dois, três, quatro pontos altos. Aí, o meu passa-fita aqui, eu vou querer um passa-fita simples. Então, vou fazer aqui, ó, com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E, ó, vou dar a laçada. Aí, eu pulo uma, duas, três correntinhas. Aqui na frente, eu faço meus quatro pontos altos. É só pra eu passar a fitinha ali, porque eu vou precisar passar a fita. Então, por isso que é chamado passa-fita, né? Eu vou passar uma fitinha aqui, ó, nesse vãozinho aqui. Então, e aqui no final, eu vou ficar, ó, com meus quatro pontinhos altos aqui. Olha. Bem facinho de fazer. Bem fácil. Certo? Agora, mas aqui, ó, vai repetir isso daqui até eu chegar lá no meu final do meu trabalho. Essa beirada aqui, que essa beirada aqui é aonde a gente vamos grudar no nosso tecido. Então, eu vou levantar minhas três correntinhas aqui, ó, e eu viro o meu trabalho. Aí, eu vou repetir isso daqui até chegar lá no final, lá em cima. Na altura aqui, eu vou querer o meu barrado. Olha, eu repito os quatro pontos altos aqui da beirada. Três correntinhas, olha só. E venho aqui, ó, e repito os meus quatro pontos altos aqui. Então, isso vai até chegar lá no final, tá bom? Olha, eu repetindo, repetindo. Como é que eu vou fazer? Olha, depois dessa basezinha aqui, ó, que eu tô explicando pra vocês, pronta. Agora, eu vou ir trabalhando casinhas vazias até eu chegar aqui embaixo, ó. Eu vou fazer nove casinhas abertas. Que é assim, ó, de duas correntinhas e ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer por dez vezes esse bloquinho aqui. Pronto, olha, meus nove casinhas abertas aqui, pronto. Agora, eu vou preencher esse daqui, ó. Essa casinha aberta aqui, eu vou preencher mais esses quatro pontos altos e mais essa casinha aberta. Então, aqui, ó, eu vou preencher com dez pontos altos. Aí, eu já tenho ali um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Fiz meus dez pontos altos, agora, eu vou fazer uma casinha vazia aqui. Fiz uma casinha vazia, eu vou precisar de dez pontos altos aqui na frente de novo. Só que eu vou explicar o jeito fácil pra vocês fazerem o aumento aqui, ó, que a gente vamos precisar de ter o aumento aqui, né? Agora, eu já comecei a ensinar daquele jeito e as pessoas estão gostando, então, eu vou ensinar aqui também. Do mesmo jeito que eu já expliquei nos outros vídeos aí abaixo. Olha, eu vou precisar de dez pontos altos aqui, ó. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Ainda falta um ali pra completar os sete pontos altos aqui, né? E eu vou precisar de dez pontos altos. Então, o que eu vou fazer? Ó, poderia fazer os sete pontos altos aqui e ir fazendo os aumentos aqui no pezinho dele aqui. Mas eu vou explicar assim, ó, que eu acho que é mais fácil pra vocês completar aqui, ó. Aí, vocês decidem como vocês queiram fazer. Olha, eu vou fazer assim, ó. Eu preciso de mais um ponto alto aqui, então, esse ponto alto vai ser assim, ó. Uma, duas e três correntinhas. Eu faço as três correntinhas, olha, eu venho aqui, ó, no meu ponto alto aqui, ó. Vamos ver, vou fazer três correntinhas e venho aqui. Se ficar muito largo aqui, ó, eu venho só com duas. Aí, eu venho aqui, ó, e pego a minha linha e passo de uma vez. Ponto baixíssimo. Aí, ele vai ficar assim, ó, tortinho assim mesmo, ó. Daqui a pouco ele se ajeita. Aqui pra frente, ó, eu vou precisar, né, de fazer o aumento até inteirar os dez. Então, daí, eu faço assim, ó, uma, duas correntinhas aqui pra frente. Eu faço as minhas duas correntinhas aqui pra frente. Aí, eu pego ele, ó, seguro nas duas correntinhas e faço mais três, ó. Uma, duas, três. Dou a minha laçada, volto aqui, ó, nas duas correntinhas aqui. E faço, ó, já são dois pontos altos. Venho aqui com mais um. Aí, eu fiquei com meus três pontos altos. Aí, o que eu faço? Aí, ó, eu dei uma viradinha, olha, eu tava trabalhando assim. Eu dei essa viradinha aqui, ó. Aí, eu venho nessa correntinha que eu deixei aqui, que é um ponto alto. Aí, eu encaixo aqui, ó, procuro, ó, uma, duas, três correntinhas aqui acima. Eu encaixo aqui, ó, e puxo de uma vez assim. Aí, ele já ficou aqui, ó, completo. Aí, meu aumento ficou assim, né? Aí, eu fiquei com a minha linha aqui. Aí, eu vou dar essa viradinha aqui, ó. E eu vou andar com a minha linha aqui pra frente. Olha, eu vou dar uma correntinha aqui, ó. Aí, eu vou fazendo assim, ó. Vou entrar a minha agulha assim, ó. E vou deslizando assim, ó. Passando de uma vez. Ou ponto baixíssimo, não sei como que as pessoas vão querer falar aí, tá bom? Aí, eu vou até chegar aqui, ó, no meu final. Do meu trabalhinho aqui. Faça certinho aí, tá? Pra não ficar abertinho assim, não. Não pode ficar assim abertinho, não. Aí, vocês pegam e viram assim o trabalho de vocês, ó. Aí, aqui vai ser um aumento, mas vai ser o aumento diferente. Vai ser aquele aumento simples. Olha, eu falei do nosso aumento, mas o nosso aumento só vai ser depois, tá bom? Agora, não. Depois que nós fizemos esse trabalhinho aqui, ó. Agora, vamos levantar nossas três correntinhas. E vamos voltar trabalhando aqui, ó. Ponto alto em cada ponto alto. Aqui, ó. Pra cada ponto alto. Opa, deu uma enroscadinha aqui. Pra cada ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto. Então, eu vou trabalhar, ó, ponto alto até eu chegar aqui, ó. Vai ser direto agora. Meus pontos altos vão ser direto. Olha, eu tô trabalhando em cima dos pontos altos. Depois que eu virei as três correntinhas aqui, a gente, vamos trabalhar, ó. E eu voltar de novo pra falar. Nós vamos trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, olha. Até chegar lá na frente. Igual eu falei, até chegar aqui, ó. Eu vou vir trabalhando os pontos altos aqui. Eu vou fazer e já volto mostrando. Olha só. Só preenchi, ó. Igual eu falei, que é preencher de ponto alto. Preencher de ponto alto aqui. Agora aqui, ó. Só vou lá fazendo as minhas casinhas abertas até eu chegar aqui nos meus quatro pontos altos. Vou preencher os quatro pontos altos. As três correntinhas, os quatro pontos altos aqui no final. Aqui é simples. Eu vou fazer e já mostro pra vocês. Olha só. Pronto. Fiz isso daqui. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer minhas três correntinhas. E vou repetir isso daqui de novo. Vou repetir os quatro pontos altos. Três correntinhas, quatro pontos altos. Aí, eu vou vir trabalhando de novo. Essas casinhas abertas até eu chegar aqui. Que eu vou preencher aqui de novo. Olha só. Fiz as casinhas abertas aqui, ó. Esse trabalhinho é casinha aberta. Agora aqui, ó. Eu tenho esses pontos altos aqui, ó. Vou repetir. Essa é a minha flor, então, tem que repetir elas todinhas aqui. É só repetir, tá? Vou repetir meus pontos altos aqui e já volto. Olha só o que eu fiz. Trabalhei até aqui, ó. Eu trabalhei, né? Os pontos altos em cima dos pontos altos que eu falei aqui. Agora, a gente vamos virar nosso trabalho. E vamos ter um aumento aqui. O meu aumento aqui, ó. Eu vou querer uma casinha aberta aqui, ó. E mais quatro pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas. Eu vou subir mais três, ó. Um, dois, três, pra ser um ponto alto. Aí, eu volto aqui, ó. E começo a fazer. Olha, eu fiz. As correntinhas são um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos, ó. Vou dar duas correntinhas. E venho aqui, ó, na base aqui, ó. E já faço meu ponto alto. Na minha base. Certo? Olha aí. Vou fazer mais agora uma casinha aberta. Que é duas correntinhas. Eu pulo um, dois pontos altos. No próximo aqui, faço ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou trabalhar ponto alto aqui, ó. Até eu chegar aqui, ó. Deixa eu contar aqui, pra ver quantos pontos altos eu vou fazer aqui pra vocês. Eu vou trabalhar aqui, ó. Dezesseis pontos altos. Depois dessas duas casinhas abertas aqui, ó. Eu vou trabalhar dezesseis pontos altos aqui. Pronto, olha. Trabalhei meus dezesseis pontos altos. Agora, eu vou deixar aqui, ó. Duas casinhas vazias. Que é de duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Aqui, eu preencho com quatro pontos altos, ó. Eu já tenho um. Faço mais três pontos altos aqui. Certo? Agora, aqui, ó. Vou até chegar ali no meu final. Fazendo só as casinhas abertas. E vou fazer esse trabalhinho aqui, ó. Da beirada. Pronto, olha aí. Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Volto fazendo esse trabalhinho aqui de quatro pontos altos. Esse trabalhinho aqui. Volto fazendo só as casinhas abertas. Até eu chegar aqui, ó. Pronto, olha o que eu fui fazendo. Cheguei aqui na frente desses quatro pontos altos aqui, ó. Aí, eu faço quatro pontos altos aqui também. Fiz esses quatro pontos altos aqui, ó. Aí, eu vou fazer duas casinhas abertas. Uma. Duas casinhas abertas. Agora, aqui no meio, eu vou trabalhar dez pontos altos. Já contando com esse daqui, ó. Eu vou fazer dez pontos altos aqui. Pronto, olha. Fiz meus dez pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto. Vou deixar duas casinhas abertas. Duas correntinhas. Ponto alto. Agora, aqui, eu vou preencher com quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Certo? Preencher com meus quatro pontos altos. Agora, sim. A gente vamos ter um aumento aqui pra frente. Parei aqui. Daqui, ó. Não vou pra frente aqui, ó. Aqui. Agora, a gente vamos virar e vamos fazer o aumento aqui acima. Aqui pra frente pra fazer o nosso aumento da nossa flor aqui. Que já vai ser esse mesmo coraçãozinho dessa flor aqui, ó. Que tá aqui embaixo. Então, ele tem que sair aqui na frente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra fazer esse preenchimento. Onze correntinhas. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze correntinhas. Fiz minhas onze correntinhas. Segura ali na minha número onze. E vou fazer três correntinhas pra ser um ponto alto, ó. Um, dois e três. Volto aonde eu tô segurando aqui, ó. E começo a preencher. Vou preencher aqui, ó. Com dez pontos altos. Já contando com as correntinhas. Olha, eu já tenho dois. Pra cada correntinha, um ponto alto. Três. Quatro. Opa. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu puxar minha linha aqui. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. Pronto. Fiz meus dez pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó. Duas correntinhas pra deixar uma casinha aberta. Duas correntinhas. E já venho aqui, ó. Na minha base aqui, ó. E faço ponto alto. Ficando assim. Aqui, eu faço mais uma casinha aberta. E aqui na frente, eu vou preencher esses quatro pontos altos. Que esses daqui, ó. Que veio aqui embaixo, aqui. E agora, eles vão sair aqui, ó. Já tem um, dois. Três. E quatro pontos altos. Ficando assim. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Agora, eu faço essa casinha aberta. Opa. E vou repetir. Eu tenho aqui, ó. Dez pontos altos. Eu tenho esses dez pontos altos aqui do coraçãozinho. Vou repetir eles aqui de novo. Vou repetir esses dez pontos altos. Depois dos meus dez pontos altos aqui, ó. Faço uma casinha aberta. Esses quatro pontos altos que eu tenho aqui, eu vou fazer quatro pontos altos aqui também, ó. Agora, eu vou aqui pra frente, ó. Depois dos quatro pontos altos. Eu vou fazer duas casinhas abertas aqui. Pra gente fazer o outro pedacinho da nossa flor também, que é aquele coraçãozinho. A parte do coração do mesmo jeito que a gente fizemos aqui esse aumento, ó. Vamos fazer, ó. Ela é aqui, aqui, ó. E aqui do lado. E aqui acima que vai sair. Esse tipo um coraçãozinho assim. Olha. Fiz duas casinhas abertas aqui. Agora aqui, ó. Eu vou preencher, ó. Um, dois, três. Esses três casinhas abertas aqui, eu vou preencher que vai dar dez pontos altos. Olha aí. Preenchi meus dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos preenchidos aqui, ó. Só vou fazer essas casinhas abertas. E esse trabalhinho aqui, ó. Quatro pontos altos. Três correntinhas, quatro pontos altos. Somente. Viro o meu trabalho aqui agora. Pronto, ó. Virei meu trabalho. E fiz aqui esse trabalhinho aqui, ó. Simples. Depois eu trabalhei aqui, ó. Três casinhas abertas. Trabalhei três casinhas abertas aqui, ó. Agora eu vou preencher, ó. Daqui. Vou preencher todos esses daqui e mais esse daqui da frente. Vai dar dezesseis pontos altos. Vou fazer meus dezesseis pontos altos aqui e já volto mostrando. São dezesseis pontos altos. Pronto, olha. Fiz meus dezesseis pontos altos. Agora faço duas casinhas abertas. Uma. E duas casinhas abertas. Agora aqui, ó. Eu preencho, ó. Já tenho um ponto alto. Preencho com quatro pontos altos aqui. Pronto, ó. Preenchi com quatro pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, ó. Três casinhas abertas aqui, ó. Ó, duas correntinhas e ponto alto. Então, vou fazer por três casinhas abertas. Pronto, eu fiz minhas três casinhas abertas. Agora aqui eu preencho os meus quatro pontos altos. Certo? Preenchi com meus quatro pontos altos aqui. Agora eu faço duas casinhas abertas. Aqui na frente pra gente continuar fazendo o nosso coraçãozinho. E aqui vai ter um aumento aqui na frente também. Que tem que dar, né, os mesmos dezesseis pontos altos que nós fizemos aqui, ó. Eu fiz dezesseis pontos altos aqui. E ele vai ter que ter dezesseis pontos altos aqui, ó. Eu vou começar a preencher aqui. Quando eu chegar aqui, tem que aumentar mais três pontos altos aqui pra dar os dezesseis pontos altos. Eu vou fazer quando estiver chegando ali na frente. Nós fizemos... Nós vamos fazer o aumento junto, tá bom? Aí vocês procuram o aumento que vocês mais se adaptam pra vocês fazerem, tá bom? Então, eu vou fazer esse aumentinho aqui, ó. Que eu tô sempre aí falando. Eu vim trabalhando, ó. E deixei o último ponto alto aqui, ó. Tem o último ponto alto aqui que ainda não fiz. Então, eu vou fazer as três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Fiz as três correntinhas, venho aqui, ó. No pontinho alto e faço um pontinho deslizado. Pontinho baixíssimo, não sei como é que vocês vão falar aí. Aí, eu terminei assim de fazer. Terminei assim de fazer. Dou essa viradinha aqui, ó. Pra gente continuar fazendo aqui pra dar os dezesseis pontos altos aqui. Ó, vou fazer aqui, ó. Dei uma viradinha. Aí, eu faço assim, ó. Duas correntinhas. E mais três aqui, ó. Uma, duas, três. Pra ser um ponto alto. Dou a minha laçada. Volto aqui nas duas correntinhas aqui, ó. Fazendo ponto alto. Olha aí, um. Aí, eu já fiz meus três pontos altos. Eu venho aqui, ó. Nessa correntinha que eu estou aqui, ó. Deixa eu ponha bem pertinho pra vocês verem. Eu acho que tava um pouquinho longe. Agora, eu coloquei bem de perto pra vocês verem. Aí, aqui, ó. Faço um, dois, três. Aqui no terceiro correntinha aqui, ó. Introduzo a nossa agulha. E puxamos assim. Já temos. Dá uma ajeitadinha aí, ó. Nós já temos o nosso pontinho aumentado aqui pra frente. Agora, nós não vamos precisar ir mais aqui pra frente, ó. Do jeito que tá aqui, eu já vou levantar aqui, ó. O meu ponto alto, ó. Eu não vou precisar mais voltar pra cá, ó. Aqui, do jeito que eu tô aqui, ó. Eu vou levantar minhas três correntinhas. E vou voltar fazendo meus pontos altos aqui, ó. Vou voltar fazendo meus pontos altos, ó. Eu vou começar trabalhando aqui. E vou trabalhar até eu chegar nessa casinha aberta aqui, ó. Ó. Eu tenho uma casinha aberta e duas casinhas abertas. Eu vou preencher daqui até preencher essas duas casinhas abertas aqui, ó. De ponto alto. Pronto, olha. Só vim preenchendo, ó. De ponto alto até chegar aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Vou fazer uma casinha aberta. Aí, eu tenho essas três casinhas abertas aqui, ó. Eu vou preencher de ponto alto aqui. Então, vai dar dez pontos altos aqui, ó. Nessas três. Só preencher assim, ó. Dez pontos altos. Vai dar aqui. Preenchi meus dez pontos altos aqui, ó. Faço uma casinha aberta. E vou começar a preencher. Do mesmo jeito que eu preenchi aqui, ó. Aqui na frente. Eu vou preencher aqui, ó. Eu vou começar nessas casinhas abertas aqui, ó. Começar nessas casinhas abertas e vou vir até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, eu venho preenchendo de ponto alto. Pronto, olha. Vim só preenchendo aqui, ó. Igual eu falei de ponto alto aqui. Chegando aqui, ó. Antes de terminar aqui, ó. Eu deixo isso daqui. Agora, eu venho aqui, ó. E só vou terminar até chegar lá na frente. Com casinhas vazias. Vou terminar aqui. Olha só. Viro o meu trabalho de novo. Vou fazer esse trabalhinho aqui, ó. Viro o meu trabalho. Opa. Viro o meu trabalho. Vou fazer esse detalhezinho aqui de novo. E vou vir trabalhando até chegar aqui, de casinhas abertas. Já conto pra vocês. Ó. Virei o trabalho. Fiz esse pedacinho aqui que eu falo pra vocês. Aí, eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas abertas. Trabalhei essas cinco casinhas abertas. Agora, eu começo a preencher de ponto alto aqui, ó. Daqui, eu venho até aqui, ó. Daqui, eu venho até aqui. Onde tá preenchido de ponto alto aqui, eu venho preenchendo. Só repetindo os pontos altos aqui. Pronto, olha. Só fui fazendo meus pontos altos aqui, ó. Então, aqui deu dezesseis pontos altos. Fiz dezesseis pontos altos, ó. Eu vou fazer uma casinha aberta aqui. E vou repetir. Aqui, eu tenho dez pontos altos. Eu vou repetir esses dez pontos altos aqui. Vou fazer uma casinha aberta aqui na frente, olha onde eu tô mostrando. Aí, aqui, ó, na frente. Aqui na frente, aqui, ó. Eu vou fazer meus dezesseis pontos altos aqui. Vou fazer dezesseis pontos altos aqui na frente. Então, eu vou trabalhar. Se precisar de eu repetir, repita de novo, hein? A fala. Eu gosto de ficar repetindo pra tirar as dúvidas. Às vezes, falo até um pouquinho a mais, mas... Pronto, olha só o que eu falei que ia fazer. Repetir isso daqui. E fiz meus dezesseis pontos altos aqui. Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Eu vou ter um aumentinho aqui, ó. Pra ficar com quatro pontos altos aqui, né? Então, aqui na ponta. Do mesmo jeito que eu tenho esse daqui, eu preciso dele aqui na frente. Então, eu faço assim o aumento bem simples, com duas correntinhas. E mais três correntinhas aqui, pra ser o meu ponto alto. Então, eu volto aqui nas correntinhas fazendo, ó. O ponto alto. Já contando com as correntinhas, ó. Já são três pontos altos. Aí, eu venho aqui na ponta de base, faço meu ponto alto aqui. Pronto, eu já tive meu aumentinho aqui. Esse aumento é simples. Vou fazer ponto alto até eu chegar aqui, ó. Vou fazer ponto alto até eu chegar aqui, ó. No meu trabalho aqui. Só repetindo agora. Só foi esse aumento. E agora, eu continuo repetindo ponto alto aqui, ó. Sobre ponto alto. Olha só. Só fiz meus pontos altos aqui. Aqui, eu vou repetir de novo, ó. Vou repetir a casinha aberta aqui. E tenho dez pontos altos aqui no meio. Vou repetir esses dez pontos altos aqui no meio. De novo. Aí, eu chegando aqui, eu faço essa casinha aberta aqui. E vou fazer ponto alto até eu chegar aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Aberta. Vou fazer ponto alto. Só repetir, ó. Daqui, eu vou repetindo assim, ponto alto. Chegando nessa casinha aberta aqui, eu faço mais ela aqui, tá bom? E eu vou fazer aqui, já adiantar um pedacinho e já mostro certinho. Vocês não vão se perder. Olha só o que eu fiz. O que eu falei que ia fazer. Agora, chegando aqui, ó. Eu vou fazer as minhas casinhas vazias e esse trabalhinho aqui na frente. Viro o meu trabalho. Virei meu trabalho. Fiz esses detalhinhos aqui. Fiz três casinhas abertas. Depois dos minhas três casinhas abertas, vou descer fazendo ponto alto aqui. Eu vou fazer aqui, 16 ponto alto. Eu não vou chegar até aqui, sabe? Fazendo ponto alto. Vai ser 16 ponto alto. Eu vou fazer meus 16 aqui e já mostro pra vocês. Olha aí. Fiz meus 16 ponto alto. Depois dos meus 16 pontos altos, vou fazer duas casinhas aqui, ó. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. Faço ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos de base. Faço meu ponto alto. Fiz o meu ponto alto aqui. Agora, eu faço aqui, ó. Uma casinha. Quatro ponto alto aqui, ó. Nessa casinha aberta, preencho com quatro pontos altos. Que vai ser essa daqui de baixo, olha só. Vamos estar fazendo. Então, olha só. Preenchi meus quatro pontos altos aqui. Agora, eu trabalho aqui, ó. Três casinhas vazias aqui, ó. Pra deixar esse miolinho aqui. Três casinhas vazias, ó. Uma. Duas e três. Fiz minhas três casinhas vazias. Aqui, eu preencho quatro pontos altos. Certo? Tá dando pra ver, ó? Fiz esses quatro pontos altos. Agora, aqui pra frente, ó. Nessa carreirinha aqui, ó. Nós vamos precisar fazer um aumentinho aqui em cima também, ó. Aqui acima. Agora, aqui, ó. Eu faço... Uma casinha aberta. Dois pontos altos. Duas casinhas abertas. Agora, eu vou começar a preencher. Eu preciso dos meus dezesseis pontos altos aqui também. Por isso que eu falo que nós vamos ter que chegar ali na frente e ter que ter um aumento. Pra ficar com a nossa pontinha ali. Que ele fica igual um coraçãozinho ali na frente. Deixa eu preencher até chegar ali e já... Pronto, olha. Vim trabalhando. Cheguei aqui, ó. Eu preciso do meu aumento aqui, né? Pra ficar a nossa pontinha aqui. Aí, vocês procurem saber fazer o aumento de vocês aí, tá? Eu vou continuar fazendo esse aumento aqui. É o que eu acho que ele é simples pra vocês fazerem. Eu faria, continuaria fazendo aqui pra frente, né? Mas eu prefiro ajudar as pessoas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. No meu último ponto alto. No meu último ponto alto, eu não fiz. Aí, eu venho aqui, ó. E faço um ponto deslizado, ponto baixíssimo. Aí, eu completei aqui os meus pontos altos. Aí, eu dou uma viradinha assim, ó. Pra eu fazer aquela pontinha do meu aumento aqui. Aí, eu faço uma, duas correntinhas. Levanto mais três, pra ser um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas correntinhas que eu deixei de base aqui. Fazendo pontinho alto, ó. Pronto, eu enterei meus três pontinhos altos aqui. Ó, venho nessa correntinha que eu deixei aqui de base. E... Coloco minha agulha assim, ó. E passo a minha linha de uma vez. Opa! E daí, dá uma ajeitadinha assim, né? Pra ele não ficar com muito defeito. Certo? E aqui, nós não vamos mais isso aqui pra frente, não. Vamos voltar pra trás agora. Deixamos esse aumentinho aqui, ó. Aí, aqui, depois desse aumento aqui mesmo, olha. Nós já levantamos três correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó. Dez pontos altos. Olha, deixamos o nosso aumento aqui. E vamos trabalhar dez pontos altos aqui pra frente, ó. Pronto, ó. Trabalhei meus dez pontos altos aqui. E agora, eu faço duas correntinhas. Duas correntinhas e ponto alto aqui, ó. Por duas vezes. Ficar com minhas duas casinhas abertas, olha. Fiquei com minhas duas casinhas abertas aqui. Eu já vou preencher quatro pontos altos. Uma casinha aberta. E aqui, nessa abertura aqui, eu tenho três casinhas abertas aqui, ó. Eu vou trabalhar dez pontos altos aqui, ó. Aqui é onde eu tô trabalhando aqui, ó. Vou trabalhar os dez pontos altos aqui, ó. É essa base aqui abaixo aqui, ó. Que a gente vamos ter que fazer duas vezes, ó. Duas vezes que é no coraçãozinho. Olha, então, vou fazer ele aqui. Dez pontos altos. Olha, fiz meus dez pontos altos. Uma casinha aberta. Quatro pontos altos aqui. Mais duas casinhas abertas. Agora, eu trabalho mais dez pontos altos aqui. Esses dez pontos altos. Foi esses dez pontos altos que eu trabalhei aqui, ó. Eu vou trabalhar ele desse lado aqui também. São dez pontos altos. Olha só, fiz meus dez pontos altos aqui. Terminei fazendo casinhas abertas e o trabalhinho aqui da beirada aqui. Viro o meu trabalho de novo. Olha só, virei o trabalho. Vim fazendo, ó. Fiz esse trabalhinho aqui. E depois, vim fazendo casinhas abertas, ó. Até eu chegar aqui, ó. Próximo a esses quatro pontos altos aqui, ó. Vim fazendo. Aí, chegando aqui, faço quatro pontos altos aqui também. Fiz esses quatro pontos altos aqui, ó. E agora, faço duas casinhas abertas. E vou repetir esses dez pontos altos aqui do meio. Olha só, fiz as duas casinhas abertas. E agora, eu repito esses dez pontos altos aqui, ó. Olha só, depois que eu fiz meus dez pontos altos repetindo aqui, aqui na frente fiz duas casinhas abertas. Aí, aqui na frente, eu faço quatro pontos altos aqui. Fiz meus quatro pontos altos aqui, ó. Que é, olha, é, olha, bem, bem pra vocês verem. Esses quatro pontos altos aqui, olha. Ó, descendo meu dedo, é esses quatro pontos altos aqui e abaixo, olha só. Certo? Agora, aqui, nós não vamos mais pra frente, não. Vamos virar o nosso trabalho. Aí, vamos ter um aumento. Só que no barrado original, esse aumento aqui, ó, é complicado pra ficar fazendo ele. Eu vou simplificar pra vocês. Eu gosto de simplificar pra mim, e eu vou deixar aqui, ó, mais simples pra vocês também. Chegando aqui, ó. Aqui, teria que ter mais uma casinha aberta e depois ter um aumento aqui, pra depois fazer um outro aumento. Então, eu vou simplificar. Não vou fazer como é no original, não. Eu gosto sempre de tá mudando. Aqui, então, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz minhas cinco correntinhas, ó. Vou levantar aqui, ó, mais três correntinhas pra ser um ponto alto. Olha, um, dois, três. Vou voltar fazendo aqui pra dar sete pontos altos, olha. Eu já tenho um ponto alto que é as correntinhas. E vou fazer aqui, ó, mais seis pontos altos, ó. Ó, dois, já contando com as correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Às vezes, dá uma enroladinha, mas vocês pegam e façam aí devagarzinho, que dá certo. Olha, aí, nós já temos seis pontos altos, contando com as correntinhas. E sete pontos altos. Com a Raquel da base aqui, a gente completa sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos aqui, ó. Vou fazer duas casinhas vazias aqui. Eu vou tá simplificando esse pedacinho, tá bom? Olha, duas casinhas vazias. Olha aí o meu aumento aí, pra ser o mais fácil. E fiz duas casinhas vazias aqui. Fiz essas duas casinhas vazias. Agora, eu vou começar a preencher, ó. Vou começar a preencher, ó, nesse ponto, nessa casinha aberta aqui, ó. Vou vir preenchendo de ponto alto, até chegar nessa casinha aberta aqui, ó. Vai dar dezesseis ponto alto. Olha só, depois que eu preenchi meus dezesseis ponto alto aqui, ó. Fiz duas casinhas aberta. E do mesmo jeito que eu tenho sete ponto alto aqui, ó. Ó, tenho duas casinhas abertas e sete ponto alto aqui. Do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. Duas casinhas abertas e vou trabalhar aqui aos sete ponto alto. Trabalhei meus sete ponto alto aqui. Vou fazer casinhas vazias até chegar ali no final. Com o trabalhinho ali. Vou fazer isso daqui, só repetir. E depois eu vou repetir ele aqui de novo. Vou virar o trabalho e vou repetir ele de novo. Virei meu trabalho, ó. Fiz o trabalhinho ali de sempre. Aí, depois eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas abertas. Fiz minhas seis casinhas abertas. Agora, eu vou trabalhar quatro pontos altos aqui, ó. Eu tenho esses pontos altos, vou trabalhar em um aqui, ó. Quatro pontos altos. Deixa eu puxar minha linha aqui, que tá enroscando. Ô, linha danada. Ó, fiz quatro pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. A gente vamos fazer essas cinco correntinhas aqui, que vamos ter aquele trabalhinho. Que vai ser cinco correntinhas. Daí, na próxima carreirinha, é três correntinhas, ponto baixo. Eu faço três correntinhas, ponto alto. Que eu falo que é a aranha, né? Mas é ponto lacê. Só que o meu ponto lacê, eu vou explicar pra vocês. Eu vou fazer isso daqui. No meu ponto lacê, eu vou fazer mais três ou quatro correntinhas no meio, pra ficar um detalhezinho, tá bom? Mas, ó, primeiramente, é assim. Vamos fazer cinco correntinhas. Pra fazer a base aqui. Aí, aqui na minha flor, eu vou começar a preencher aqui, ó. Vou começar a preencher aqui, ó, de ponto alto. Esse primeiro quadradinho aqui. Vou preencher todo esse que tá aqui no meio. Vou vim preenchendo todinho. E mais essa casinha aqui da frente, ó. Mais essa casinha aqui da frente. De ponto alto. Vou fazer aqui e já mostro. Olha só, fiz o meu preenchimento aqui, ó. Do jeito que eu tenho essa casinha aberta aqui, essa casa grande aberta aqui, eu vou fazer ela aqui, ó. São cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Que é a nossa base, tá? Pra fazer o ponto lacê. Aí, eu pulo aqui, ó. Eu fiz cinco correntinhas. Pulo essa casinha aqui aberta. Pulo mais, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três. E mais um ponto alto aqui, ó, no final. Fiquei com meus quatro pontos altos. Certo? Agora, vamos virar nosso trabalho aqui. Pra nós fazer o nosso próximo aumento aqui. Aumento simples, tá bom? O meu aumento aqui vai ser... Eu vou querer ficar com sete pontos altos aqui. Então, o aumento vai ser só assim, ó. Duas correntinhas, olha. Uma, duas correntinhas. Seguro e levanto mais três. Aí, volto nessas duas correntinhas fazendo ponto alto. Tô com dois pontos altos. Três pontos altos. Um ponto alto na base, são quatro. Vamos ajeitando assim. Pra vocês verem. Tenho quatro. Aí, eu continuo fazendo aqui, ó. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos. Que foi o aumento aqui, né? E inteirei sete pontos altos. Pra ficar assim. Aqui, agora, é a hora da gente começar a fazer nosso ponto lacê, né? Fazer nosso ponto lacê. Lembra que eu falei, ó. São três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas. E a gente vem aqui, ponto alto. E termina de fazer nosso trabalhinho aqui de ponto alto. Só que aqui, ó. Eu vou fazer o meu detalhezinho. Se vocês não quiserem fazer, sem problema. Tá bom? Eu vou fazer assim. Se vocês quiserem fazer só as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Na basezinha. Eu gosto de introduzir aqui, ó. No meio da minha... Aqui, ó. Pra ficar certinho aqui. Eu introduzo na minha correntinha, ó. E faço um ponto baixo. Se vocês quiserem deixar só assim, ó. Um, duas, três correntinhas. E vem aqui na frente, ó. E faça o ponto alto de vocês. E nós vamos continuar trabalhando aqui. Só que o meu aqui, eu vou fazer um detalhezinho. Não é preciso. Se vocês não queiram fazer, ó. Vou desmanchar esse pedacinho. Olha, eu tô com três correntinhas e o ponto baixo aqui. Aqui mesmo, eu vou fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pra eu ver como é que fica. Ó, fiz três correntinhas. No mesmo lugarzinho, eu vou fazer outro ponto baixo. Pra ficar com esse detalhezinho aqui mesmo. Que eu vou querer que fica, ó. Se três correntinhas for muito pouco, pode colocar quatro correntinhas. Que daí, ele aparece melhor. Eu vou deixar com três correntinhas aqui, ó. Ó. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo. No mesmo lugarzinho. Agora, eu faço um, dois, três. É só detalhes, tá bom? Três correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó. Meus pontos altos. Vou trabalhar todinho esses pontos altos aqui, ó. Que é a base da minha flor. Deu pra entender, né? O que eu quis dizer aqui, tá bom? Olha só. Só preenchi aqui, igual eu falei que é preencher, ó. E aqui na frente, nessa cinco correntinhas. Vamos fazer esse mesmo trabalhinho aqui, ó. Vou fazer, ó. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Na minha correntinha, introduzo a minha agulha. Faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugarzinho, eu faço outro ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. E faço o meu ponto alto aqui, ó. Aí, eu vou continuar aqui, ó. Fazendo meus pontos altos aqui, ó. Que eu preciso de sete pontos altos, né? Olha. Eu trabalho em cima aqui. Opa! Às vezes, dá uma enroscadinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Certo? Fiz o meu sete ponto alto aqui, ó. Vou seguir fazendo só as casinhas abertas e esse detalhezinho aqui, tá? Que é sempre repetido. Pronto, cheguei no final, eu vou virar meu trabalho. Virei meu trabalho, ó. E fiz esse detalhe aqui. Aí, eu trabalhei, ó. Um, a duas, três, quatro, cinco casinhas abertas. Eu tenho sete pontos altos aqui. Eu vou repetir esses sete pontos altos. Repetiu os sete pontos altos, ó. Aqui, ó. Vai ser, né? Nós temos o ponto lá. Seja agora, aqui em cima, é os cinco correntinhas. Pronto. Cinco correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó. Aqui, eu vou trabalhar dez pontos altos aqui, ó. Na minha flor. Eu vou trabalhar dez pontos altos. Vou trabalhar dez pontos altos, uma casinha aberta e mais dez pontos altos aqui do outro lado. Olha só. Fiz os meus dez pontos altos, uma casinha aberta e dez pontos altos de novo aqui, ó. No mesmo detalhinho da nossa flor. Chegando aqui, é os cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos esse detalhezinho aqui. E vamos repetir esses dez... Esses sete pontos altos aqui da frente, desculpa. São sete pontos altos aqui, ó. Nós repetimos esses sete pontos altos, que é da beirada do nosso trabalho. Repetimos. Pronto. Vamos aqui, ó. Viramos nosso trabalho aqui. Aqui, vamos ter nosso aumento. Então, nosso aumento aqui, ó. Vai ser... Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas, vou levantar mais três, ó. Um, dois, três correntinhas. Vou dar a laçada e vou voltar aqui, ó, fazendo os meus pontos altos. Olha só. Fiz o aumento, ó. Comecei a fazer o aumento aqui, ó. Já a correntinha é um ponto alto, fiz mais um ponto alto. Aí, eu volto trabalhando aqui, ó. Um ponto alto pra cada correntinha. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos altos. Um ponto alto aqui na base. Seis são sete. E eu vou inteirar aqui, ó. Vou inteirar dez pontos altos, ó. Sete, oito. Nove. E dez pontos altos aqui, ó. Pronto. Foi o meu aumento aqui. E inteirei com dez pontos altos. Olha só. Certo? Agora aqui, ó. Vou fazer uma casinha só aberta aqui, ó. Fiz uma casinha aberta. Agora aqui, ó. Eu vou trabalhar o detalhezinho aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Mas se vocês não quiserem, não precisa fazer assim, igual eu tô fazendo. Um, dois, três. Correntinha no mesmo lugar. Olha, eu fiz três correntinhas, um ponto baixo na correntinha. Fiz mais três correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Na base aqui. Faço um ponto alto. Vou fazer uma casinha vazia, ó. Com duas correntinhas. E pulo dois pontos altos aqui, ó. Faço meu ponto alto aqui. Aqui, eu vou tá terminando a minha florzinha. Então, eu preciso de quatro pontinhos altos aqui, ó. Olha, dois. Três. Quatro pontos altos. Aqui, eu tô no... Aí, eu terminei essa beiradinha aqui, essa pontinha aqui, que é da minha florzinha. Aqui no meio, eu vou ficar com três casinhas abertas, ó. De duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E duas correntinhas. E meus quatro pontos altos aqui do outro lado. Certo? Agora, aqui, ó. Eu faço uma casinha aberta. Não, não. Uma casinha aberta aqui, não. Olha, aqui eu já vou fazer meu detalhezinho aqui, tá? Vamos fazer aqui. Eu ia fazer diferente, mas vamos fazer certo aqui, ó. Eu vou inverter aqui, ó. Um, dois, três correntinhas. Eu venho aqui, ó. E já vou fazer o meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, o ponto baixo pro detalhe. Uma, duas, três correntinhas. Olha, eu venho no meio dessa correntinha aqui. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Fiz o meu ponto alto aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular esse restante aqui, ó. E vou pular mais, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto aqui, ó. Eu vou fazer meu ponto alto. E aqui, ó. Eu vou trabalhar. Daqui, eu vou começar a fazer ponto alto. Vou fazer dez pontos altos. Eu vou trabalhar daqui. E mais essas duas casinhas aqui, ó. Vai dar dez pontos altos. Aí, eu vou terminar até lá na frente. Fazendo as casinhas vazias. E já mostro pra vocês. Pronto, olha aí. Vou virar meu trabalho. Fazer esse detalhe aqui da beirada. Olha só. Virei meu trabalho. Fiz esse detalhezinho aqui. Trabalhei três casinhas vazias. Agora, aqui, ó. Eu trabalho. Eu tenho dez pontos altos aqui. Eu vou trabalhar sete pontos altos. Vou fazer sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Fazer duas correntinhas. Fazer uma casinha vazia aqui, ó. Fiz essa casinha vazia. Aqui, nesse aqui, eu vou fazer o trabalhinho. Três correntinhas. Na minha correntinha aqui, ó. Eu faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu faço ponto baixo pra ficar esse detalhezinho. Uma, duas, três correntinhas. Na base aqui do meu ponto alto, faço o meu ponto alto. Certo? Aqui é onde eu tenho o meu trabalhinho aqui. Eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a minha laçada. Venho aqui, ó. E faço ponto alto. Ficando assim. Agora, aqui, eu faço. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Faço o meu ponto baixo. E vou fazer meu trabalhinho. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, faço o ponto baixo. Pra ficar o detalhezinho. Uma, duas, três correntinhas. Venho no meu ponto alto aqui, ó. E faço meu ponto alto. Olha pra ficar o trabalhinho assim. Aqui, ó. Nessa daqui, ó. Eu venho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha só. Pulo dois espacinhos. Aqui eu venho e faço o meu ponto alto. Faço o meu trabalhinho de novo aqui na frente, ó. Um, duas, três correntinhas. Olha só. Venho aqui, ó. Aqui na ponta. E faço, ó, o meu ponto baixo. Minhas três correntinhas. No mesmo lugar, pra eu fazer o meu detalhezinho. Fiz meu ponto baixo de novo. Três correntinhas. No meu ponto alto normal aqui da frente, ó. Faço o meu ponto alto. Aqui onde eu tenho o trabalhinho, são cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui é sempre invertendo. Onde eu tenho o trabalhinho, faço as cinco correntinhas. E assim, ó, vai ficando, olha. Trazer de perto. Daqui a pouco, vocês vão ver o detalhe, como é que fica. Assim, no começo, parece estranho, que não vai dar certo. Mas dá super certo, tá bom? Olha só. Aí, depois desse daqui, que foi a correntinha. Agora aqui, ó, eu faço o que é o trabalhinho. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Três correntinhas. Pulo, ó. Um, dois. No terceiro ponto alto. No terceiro ponto alto, ó. Pulo um, dois. No terceiro ponto alto. Aqui na frente, eu vou deixar com sete pontos altos, olha. Chegando aqui na frente. Um ponto alto. Um, dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Escapou. Seis. E eu tenho o último ponto alto aqui. Sete. Pronto. Deixei, finalizei com sete pontos altos aqui, ó. Certo? Agora, vamos virar nosso trabalho. Vamos ter um aumento bem pequeno aqui também. Eu preciso de sete pontos altos aqui na frente, mas é, o aumento vai ser o pequeno, tá? Só assim, ó. Uma, duas correntinhas. Aí, seguro aqui, levanto mais três. Um, duas, três, pra ser o meu primeiro ponto alto. Volto aqui nas minhas correntinhas. Vou fazer aqui, ó. Ó, eu tenho dois pontos altos, contando com as correntinhas. Três. Minha linha segurou ali. Três. Quatro. Aí, eu continuo trabalhando aqui, ó. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Aumentei um pouquinho mais aqui, pra vocês verem. Aumento de sete pontos altos aqui. Agora, aqui, ó. Eu vou ficar com uma casinha vazia de duas correntinhas, ó. Ponto alto aqui. Aonde eu tenho esse trabalhinho, são cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Correntinha. Ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, eu vou invertendo até chegar aqui no final. Aí, eu já mostro pra vocês. Aonde tiver esse detalhezinho, vai ser essas cinco correntinhas. E aonde tiver as cinco correntinhas, vai ser o detalhezinho que eu já expliquei aí, tá bom? Pronto, ó. Fui só fazendo os intercalados, ó. Que eu falei pra vocês. Cheguei até no meu final. Cheguei aqui na frente, ó. Fiz o último intercalado aqui. Fiquei com sete pontos altos aqui, ó. Fiz sete pontos altos. Duas casinhas vazias. E minha base aqui, ó. Do final aqui. Minha basezinha aqui do final. Certo? Agora, eu viro o meu trabalho aqui. E começo a fazer aqui de novo. Esses sete pontos altos aqui, ó. Eu vou repetir eles aqui. Eu vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Esse trabalhinho. Quando chegar aqui, eu faço essas duas casinhas. E vou repetir esses sete pontos altos. E já mostro pra vocês. Pronto, olha. Virei o trabalho. Fiz esse detalhezinho aí. E mais... Eu repeti os sete pontos altos que eu falei aqui. Agora aqui, ó. Vocês vão intercalar até chegar aqui, ó. Pra gente fazer os sete pontos altos aqui. E repetir os sete pontos altos. Vamos intercalar. Aonde tiver o detalhezinho, é as cinco correntinhas. Aonde tiver só as cinco correntinhas, é o detalhezinho aí que eu já expliquei. Tá bom? Vou fazer ali até chegar aqui no meu final. Eu já mostro pra vocês. Pronto, olha. Olha, fui fazendo meu detalhe até chegar aqui no meu final. Que eu repeti aqui, ó. Os sete pontos altos. Repeti os sete pontos altos. Vou virar meu trabalho. Vou repetir os sete pontos altos aqui de novo, olha. Vou virar o trabalho assim. Repeti meus sete pontos altos. E vou intercalar de novo aqui, ó. Aqui no final, ó. Sobra uma casinha aberta, olha. Aí, eu vou fazer os sete pontos altos aqui, ó. Uma casinha aberta. E vou intercalar até eu chegar aqui no final de novo. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer de novo. Vou repetir sete pontos altos aqui de novo. Olha só, fui fazendo o trabalho até chegar lá no meu final. Repeti lá que eu falei. Cheguei até no final. Vou virar meu trabalho aqui de novo, ó. Vou repetir de novo a mesma coisa. A mesma coisa eu vou repetir. Vou repetir esse trabalhinho aqui. As duas casinhas abertas. Os sete pontos altos aqui. Vou intercalar todinho aqui até eu chegar aqui. E vou repetir os sete pontos altos aqui de novo. Pronto, ó. Desci fazendo essa carreirinha aqui, ó. Intercalando até eu chegar lá no meu final. Vou virar meu trabalho aqui de novo, olha. Vou repetir mais uma vez esse detalhe aqui. Mais sete pontos altos aqui. Vou intercalar todinho aqui. Chegando aqui, eu vou repetir de novo sete pontos altos aqui. E vou repetir isso daqui, ó. Vou intercalar mais uma vez aqui. Olha só. Fiz essa carreira até chegar lá no meu final, ó. Igual eu disse que ia fazer. Vou virar meu trabalho. Agora, a gente vai voltar. Olha, nessa carreira que eu for voltando aqui, ó. Vai ser essa carreira aqui de baixo. Olha só. Vou já explicando pra vocês. Que a gente já vamos, pra nós, daqui a pouco, começar a nossa base da nossa flor aqui de novo. Eu vou até começar a base da flor aqui com vocês. Depois, vocês façam sozinhos, tá bom? Vou deixar vocês trabalhar sozinhos depois. Então, olha. Vai ser essa carreira aqui, ó. Ó, onde tá meu dedo. A gente vai começar a fazer ela aqui em cima. Vou virar meu trabalho aqui. Olha, eu virei meu trabalho. Fiz esses detalhes aqui, que é da beirada. Aí, depois eu trabalhei, ó. Um, a duas, três casinhas abertas. Agora, aqui, ó. Depois das três casinhas abertas, eu vou fazer meus sete pontos altos aqui, ó. Trabalhei em quatro pontos altos. E mais três aqui. Vou interar sete pontos altos. Cinco, seis, e sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos aqui, ó. Aqui, eu vou fazer uma casinha aberta. Aí, eu vou intercalar até chegar ali na frente, ó. Esses daqui, ó, eu vou intercalar até eu chegar aqui na frente. Eu chegando aqui, ó, onde tá meu dedo aqui na frente aqui, ó. Já volto com vocês. Vou só intercalar aqui, tá? Olha só. Vim intercalando, igual eu falei pra vocês que eu ia vir fazendo, olha. Chegando aqui, ó. Chegando aqui no meu final aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou intercalar mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó. Fazer mais um detalhe. Três correntinhas no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Levanto aqui, ó. O ponto alto. E vou trabalhar aqui meus sete pontos altos, olha. Eu tenho sete pontos altos aqui embaixo. É onde eu vou trabalhar eles aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos aqui, ó. Vou virar meu trabalho. Fiz meus sete pontos altos. Ó, fiz os detalhezinhos. Fiz meus sete pontos altos. Chegando aqui, ó. Agora, eu vou voltar trabalhando aqui. Eu tenho sete pontos altos aqui, ó. Vai ser essa carreirinha aqui abaixo. Olha onde eu tô apontando com meu dedo aqui, ó. Vai ser dez pontos altos agora que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho sete pontos altos. Eu vou trabalhar dez pontos altos aqui. Eu levanto três correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar dez pontos altos aqui. Deixa eu explicar mais direitinho, ó. Eu trabalhei sete pontos altos. Agora, aqui, ó. Nesse pedacinho da correntinha aqui, eu termino, ó. Sete, oito, nove, e dez pontos altos. Pra não ficar dúvida, aonde é que vai colocar os dez pontos altos? Então, ó. Trabalhei sete pontos altos. E o restante aqui, ó. Sete, oito, nove, dez. Certo? Aí, aqui, ó. Só vai ficar uma casinha aberta. Vou fazer uma casinha aberta aqui, ó. Eu trabalhei meus dez pontos altos, né? Agora, fica uma casinha aberta. E aqui, ó, vai ser os últimos detalhezinhos. Três correntinhas. Na onde eu tenho a correntinha, eu vou fazer meu trabalhinho. Três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugarzinho. Três correntinhas. Ponto alto aqui no ponto alto. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer mais uma casinha aberta, ó. De duas correntinhas. E eu venho aqui, ó. Nesse detalhezinho aqui, ó. Eu vou ter... Eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, não. Olha só. Eu vou deixar esse detalhezinho aqui. Eu vou vir na correntinha aqui à frente, ó. Eu vou deixar esse detalhezinho. Nessa correntinha aqui à frente, ó. Um pedacinho à frente. Eu começo a fazer aqui. Eu vou fazer quatro pontos altos aqui. Que é o começo da nossa próxima florzinha. Que vai... Já começa o nosso... Nossa flor ali do outro lado. Deixa eu tentar explicar assim. Olha só. Esse detalhe aqui da nossa flor aqui abaixo. Eu já estou começando ele aqui, ó. Eu só quis deixar o detalhezinho aqui, tá bom? Olha só. Depois desses meus quatro pontos altos aqui, ó. Eu vou fazer, ó. De duas correntinhas, eu vou deixar três casinhas. De duas correntinhas, ó. Ó. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto. Olha. Duas correntinhas, vou deixar esse trabalhinho aqui, ó. Pra ele ficar aqui no meio. Que eu vou precisar fazer aqui, ó. Quatro pontos altos. Então, eu vou deixar esse detalhezinho aqui. Olha, eu dou duas correntinhas, eu venho aqui, olha. E deixo esse detalhezinho ali. E vou fazer aqui, ó. Quatro. Meus quatro pontos altos ali, eu vou fazer aqui. Meus quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui, nesses quatro pontos altos, a gente já estamos começando a fazer o nosso... Aqui, ó. A nossa florzinha aqui, todinha outra vez. Mesmo que nós estamos terminando fazendo esse trabalhinho aqui, ó. É a florzinha que nós estamos começando aqui de novo, ó. Eu fiz quatro pontos altos. Três casinhas abertas, mais quatro pontos altos. Como aqui embaixo é o começo da nossa flor, né? Ela é diferente aqui embaixo. E ali, não. Aqui em cima é porque tem esses detalhezinhos aqui. Por isso que representa que é diferente, mas não é diferente. É a mesma coisa. É só os detalhes aqui que é diferente. Três correntinhas. Venho aqui pra fazer meu trabalhinho. Três correntinhas. Três correntinhas. Ponto alto. Opa! Escapou. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Depois dessas cinco correntinhas, vou fazer meus dez pontos altos aqui de novo. Olha, eu fiz dez pontos altos aqui. Agora, eu faço dez pontos altos aqui. Eu começo aqui, ó. E vou terminar até chegar aqui. Vai dar dez pontos altos. Só fazendo ponto alto aqui. Vou fazer o meu aqui e já mostro pra vocês. Pronto, olha só. Só fiz os meus dez pontos altos aqui, ó. E fiz três casinhas abertas. E terminei ali meu trabalho. Agora, eu vou virar meu trabalho e vou voltar aqui. Olha só. Virei meu trabalho. Fiz os detalhes ali, ó. Aí, depois eu trabalhei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco casinhas abertas. Trabalhei minhas cinco casinhas abertas. Agora, aqui na frente, eu vou fazer sete pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Deixa eu puxar a linha aqui. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Fiz meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Cinco correntinhas. Vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular esse espacinho aqui e vou pular mais esse espacinho aqui. Eu vou deixar esse detalhezinho pra cá, ó. Pra esse lado aqui. Então, eu já venho aqui, olha. Vou deixar todo esse espaço aqui, ó. Eu já venho aqui, ó. Depois, aqui. E venho aqui, ó. Pra eu começar a fazer meu ponto alto, ó. Meus pontos altos. Então, aqui, ó. Eu vou colocar dez pontos altos aqui. Aqui já é começando a nossa flor, tá? Olha só. Ó, deixei essa correntinha aqui. Aqui eu vou fazer o começo da nossa próxima flor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Trabalhei meus dez pontos altos. Agora, aqui, só uma casinha aberta, ó. De duas correntinhas. Deixo essa casinha aberta. Eu fiz dez pontos altos aqui. Agora, eu faço dez pontos altos aqui, ó. Que é a nossa flor. Nós já estamos começando a nossa flor aqui de novo. Vou explicar direitinho aqui pra vocês. Agora, vocês vão continuar sozinhos. Vou explicar lá embaixo aonde é que vocês estão. Vocês estão aqui em cima. Mas, eu vou explicar que vocês vão tá lá abaixo de novo. Aí, é só vocês irem olhando lá embaixo que vocês vão fazer a florzinha de vocês. Ok? Menos os detalhezinhos, né? Mas, as florzinhas vai ser a mesma coisa. Olha só. Depois dos meus dez pontos altos aqui, ó. Aqui, as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Dou a minha laçada. Venho aqui na frente, ó. E aqui, eu vou fazer meus sete pontos altos. Depois das minhas cinco correntinhas. Deixo detalhes aqui. E vou trabalhar aqui, ó. Meus sete pontos altos. Dois. Três. E sete pontos altos. Trabalhando o nosso sete ponto alto, vou virar o meu trabalho, olha. Vou fazer mais essa carreirinha aqui com vocês, tá bom? Ó, vou virar meu trabalho aqui, vou repetir esse sete ponto alto. Levanta minhas três correntinhas aqui, ó. E vou repetir de novo meus sete pontos altos aqui. Olha só, repetir meus sete pontos altos aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu trabalhinho aqui, ó. Que é as sete correntinhas. Oh! Desculpa. Que as três correntinhas, perdão. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo no mesmo lugar. Três correntinhas. Pra eu fazer o meu trabalho aqui da minha florzinha. Desculpa, tá? Às vezes. Às vezes vão dando uns errinho. Mas a gente, vamos repetindo de novo. Vamos tentando nos falar certo, tá bom? Esse daqui, ó. É a nossa flor. Nós trabalhamos aqui, ó. Dez pontos altos. Uma casinha vazia, dez pontos altos, né? Agora, daqui, ó. Eu vou passar inteiro fazendo... Casinho, ó. Fazendo ponto alto direto até eu chegar aqui, tá bom? Olha só. Vou mostrar pra vocês aonde é que nós estamos. Eu vou passar aqui, ó. Fazendo ponto alto direto aqui. Essa carreira aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês verem qual é a carreirinha que eu estou. Olha só. Eu estou nessa aqui, ó. Aqui eu tenho uma, duas. Na terceira carreirinha, eu estou aqui, ó. Só que, né? A florzinha aqui, ela é assim, ó. É solta aqui. E lá em cima, não. Lá em cima tá dentro do trabalho. Então, mas eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó. Vai ser essa carreirinha aqui, ó. Que vai ser essa daqui que eu estou fazendo aqui agora. É porque... Deixa eu repetir de novo. É porque ela tá dentro do trabalhinho aqui, ó. Olha. Aquela ali vai ser essa daqui, ó. Deixa eu tentar mostrar assim. Porque ela tá dentro do trabalhinho aqui. Vão pensar que é diferente. Mas não é. É a mesma florzinha. Só que tá dentro do detalhe. Tomara que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Olha só. Eu fiz o meu ponto alto aqui, ó. Direto aqui, ó. Igual eu falei. Que no final eu fiz o meu detalhe aqui, ó. E repeti o meu sete ponto alto aqui na frente, ó. Repeti o meu sete ponto alto. Vou fazer o detalhezinho ali. E já venho explicar agora pra vocês como vocês vão continuar o de vocês aí. Ok? Olha só. Cheguei aqui em cima no final do meu trabalho aqui. Agora, vocês vão virar o trabalho de vocês. E vocês vão continuar sozinhos. Vou explicar em qual carreirinha vocês estão. Olha só. Vocês vão voltar aqui, ó. Vocês vão estar trabalhando. Olha. Eu estou, olha. Eu tô, olha. A primeira carreirinha, olha. Ó. Essa primeira carreirinha foi essa daqui. Essa segunda aqui, ó. Carreirinha foi essa daqui, ó. E agora, vocês vão voltar na terceira carreirinha. E essa daqui, ó. Ó. Uma, duas. A terceira nós já fizemos. Vocês vão voltar nessa quarta carreirinha aqui, olha. É só vocês virarem o trabalho que vocês estão fazendo. Que vocês vão entender a fazer de vocês. Se vocês não quiserem o gráfico, olha só. Aí, o que que eu faço, olha. Eu pego, assim, o meu trabalhinho, olha. Que eu já fiz. E vou trabalhando aqui, olha. Ó. Eu vou estar trabalhando aqui. E vou estar vendo aqui, olha. Olha o detalhezinho. Eu vou estar trabalhando aqui. E vou prestando atenção nesse pedaço que eu já fiz aqui, ó. Certo? E vocês vão trabalhando de vocês aí. Se vocês quiserem o gráfico, tudo bem. Agora, se vocês não quiserem, vocês tentem fazer daí, tá? Já, já eu deixo o meu aqui. Uma foto prontinha aí. E vocês veem o detalhe, como é que ficou. E esse barrado, deixa eu já falar. Ele não ficou muito pequeno, não, tá? Ele fica um pouquinho maior. Se vocês não quiser fazer esse detalhe, esse aqui, ó. É só vocês fazerem só até ali. Porque ele fica bem maiorzinho. Esse barrado aqui. Ele não fica tão pequeno, não. Ele é lindo, mas ele não fica pequenininho, não. Ele fica bem grande, olha só. A minha mão é grande, ó. Dá um palmo, assim, ó. No meio dele aqui. Aqui ele é um pouco menor na florzinha. Mas aqui ele é um pouco maior. Ok? Certo? Espero ter ajudado vocês. E vocês, daqui a pouco, eu posto aqui o meu inteiro. E vocês veem. Se vocês quiserem fazer, quiserem o gráfico, aí eu faço o gráfico lá no computador. Porque aqui, ó. Eu só faço uns rabiscos aqui, ó. No meu papel, que não dá nem pra ver direito, tá bom? Mas como eu tô aqui de pertinho, dá pra ver certinho. Ok? Assim, eu estou terminando o meu barrado aqui, ó. Olha só. O meu, eu vou colocar a mão aqui por baixo pra vocês verem melhor. O meu deu uma flor, duas flor e três flores. Olha aqui. Ainda nem... Ainda nem cortei a minha linha aqui, olha. Aqui, se eu precisar de mais algumas casinhas abertas aqui, ó. É só eu fazer o aumento aqui, ó. De mais umas casinhas abertas. E fazer uns aumentos aqui, ó. Viro o meu trabalho. Venho aqui, ó. E amarro a minha linha. E faço assim, ó. Uns trabalhinhos. Até chegar aqui, ó. Só de casinhas abertas, assim. Só pra dar o tamanho do meu barrado. Mas aqui no meu ponto, no meu ponto, esse trabalho aqui, ó. Já deu cinquenta centímetros. Vou medir pra vocês verem. Veja só. Olha, eu vou colocar o meu metro aqui, ó. Pra vocês verem. Olha. Eu vou só colocar aqui, ó. Isso é o tamanho do meu ponto, tá? Aí, cada um tem o seu tamanho de ponto aí, ó. Aí, vocês verem aonde é que dá pra aumentar aí. Aí, ó. Eu vou segurar só assim, ó. Vou segurar. Olha. Segurei aqui, ó. E vou puxar só assim, ó. Pra vocês verem. Olha só. O meu cinquenta centímetros. Olha aqui, ó. Só tô sem puxar nada. Olha só. Só coloquei o meu... O meu metro aqui, ó. Pra vocês verem. Ok? E na altura dele aqui, ó. Ele é um pouquinho maiorzinho. Porque, olha. Eu fiz esse... Passa-fita aqui, ó. Aqui, a altura dele aqui, ó. Ficou um pouquinho grande. Ficou em dezoito centímetros aqui, olha. Dezoito centímetros aqui na flor. Olha aí. E dezenove centímetros nessa basezinha aqui. Ela é um pouquinho maior. É só vocês tirarem aqui, olha. É só vocês diminuir aqui, ó. Em vez de fazer lá todo, pode diminuir ele aqui, ó. Tá? E essa aqui foi feita na linha fina. E ficou bem grandinho assim. Ele é super lindo, mas ele é um pouco grande. Pra quem quer barradinho meio maiorzinho. Ele é ótimo, tá bom? Então, assim ficou. Aí, pra quem quiser contornar ele, fica lindo. Eu, o meu aqui, eu vou contornar ele no rosa. Ok? No rosa clarinho. E vou colocar uma flor aqui. Mas dá pra colocar a flor branca aqui também. Olha só. Dá pra colocar a florzinha branca, olha só. Com umas folhinhas aqui verde, ó. O meu eu vou colocar, vou fazer assim, ó. Eu vou contornar tudo no rosa claro. E eu vou colocar as florzinhas assim, ó. Vou colocar minhas florzinhas. Vai ser assim, ó. No rosa também, assim. Certo? Então, eu espero poder ter ajudado vocês. Aí, vocês tiram o print aí, olha aí. E façam de vocês. O normal, o uso aumento dele aqui é totalmente diferente. O meu vai ser assim, bem mais simples. Ok? Deus abençoe a todos. Quem chegou até aqui no final. Tchau. Tchau.